Bom, então o personagem do episódio de hoje é Louis Foyard, um nome que num primeiro momento não desperta a memória imediata, mas que tem uma obra que com certeza deixou um grande legado dentro da cultura popular até os nossos dias. Ele nasceu no sul da França, uma família produtora de vinhos, comerciante de vinhos e depois da morte dos pais ele deixou de lado esse comércio, veio aqui para Paris e foi trabalhar em um jornal, trabalhou como jornalista no jornal Lacroix, que é um jornal católico super conservador, existe até hoje, e ali passou a ter contato com atores, atores de teatro, críticos de teatro, e devido a essa proximidade acabou chegando ao cinema. Isso era mais ou menos 1900, final do século XIX, virada do século, quando o cinema realmente surgiu, digamos assim, mas ainda não se sabia direito o que era o cinema, o que se fazia com o cinema, era um campo de franca experimentação. Quem chegasse com alguma ideia provavelmente a colocaria em prática. E naquele momento o cinema era ou considerado como uma atração de feira, pequenas cenas captadas do dia a dia do cotidiano para serem mostradas como uma curiosidade em feiras, então era tido como uma atração para incultos, analfabetos, etc. Já existiam alguns teóricos e alguns realizadores que queriam dar algum ar de nobreza ao cinema, então começaram a surgir também os primeiros filmes que tinham alguma estrutura narrativa e geralmente eram adaptações literárias, Alice no País das Maravilhas, por exemplo, ou A Vida de Cristo, o que poderia trazer mais respeito para o cinema do que A Vida de Cristo. E surge então, foi Ard dentro do cinema com essa ideia. Ele teve a ideia de se adaptar a uma literatura que era muito comum de massa no final do século XIX, que eram as novelas pulp, novelas sensacionalistas, que se aproveitavam de fatos cotidianos, de jornais, ele era jornalista e ele sabia que aquilo atraía a atenção do público. Então, crimes hediondos, crimes fantásticos, escândalos da alta sociedade. Então, já existia um personagem nessa época de literatura que se chamava Fantomas. Então, o grande mérito de Louis Foyard foi justamente trazer para dentro dessa nova mídia, do audiovisual, um personagem popular, de ação, de aventura, que era algo que ninguém jamais tinha feito. Esse gesto de Louis Foyard também, ele provoca uma reflexão interessante, que é a constatação de que dentro do universo da cultura popular, a lei de Lavoisier, da reciclagem, é mais válida do que nunca. Então, quase nunca alguma coisa surge do nada onde antes nada havia. Geralmente, as cores são reciclagens ou são reaproveitadas de coisas mais antigas. Curiosamente, dentro do imaginário popular, as pessoas conseguem se lembrar só dos fenômenos mais recentes, acabam obscurecendo os originais. Então, no caso aqui, o grande original realmente foi Fantomas. Fantomas, ele era um personagem mascarado, ele era um vilão, ele era um anti-herói, digamos assim, que era um ladrão de alta classe, de classe, que entrava dentro das casas e roubava joias, escalava os muros, era um mestre dos disfarces e, no final das contas, a audiência acabava torcendo abertamente pelo sucesso do ladrão. Então, ele foi o primeiro anti-herói do cinema. Bom, outra contribuição de Foyard foi também criar um tipo de narrativa por capítulos. Foi também o criador do primeiro seriado, o primeiro folhetim. As pessoas pagavam o ingresso, vinha um episódio, a história não terminava. No outro dia, na outra semana, eles voltavam para ver o segundo episódio e assim por diante. Então, pode dizer que Foyard foi o criador das minisséries ou, por que não, de um protótipo de telenovela. Ele também gostava muito de mostrar Paris. Ele adorava a cidade, veio morar aqui ainda jovem, vindo de uma cidade pequena do sul. Então, ele adorava Paris. E sempre que ele podia, ele mostrava Paris, não apenas no seu aspecto geográfico. Gostava de mostrar planos do Senna, gostava de mostrar planos dos monumentos, conciergei, etc. Mas também gostava de mostrar as fachadas dos prédios e das casas aristocráticas e criar histórias do que possivelmente acontecia ali por trás. Bem, essa história de filmar Paris acabou sendo também entre os realizadores franceses quase que uma lei. E até não franceses, americanos também. Então, Paris passou a ser um personagem de filme sempre explorado, obviamente muito explorado pelos realizadores da Nouvelle Vague, principalmente. Mas cada onda do cinema francês e também do cinema americano, você tem Ratatouille que se passa em Paris e Smurfs em Paris, etc. Transformar Paris em um personagem de cinema imutável. Bom, outro arquétipo, digamos assim, que foi criado por Louis Foyad, que foi adaptado, melhor dizendo, para o cinema por Louis Foyad, foi essa figura do Nemesis. Então, você tinha lá o Fantomas e você tinha o seu Nemesis, que era o Inspetor Juve. O Inspetor Juve era um comissário de polícia francês que sempre, a cada episódio, tentava capturar o Fantomas, mas nunca conseguia. Obviamente, isso se tornou um clichê dentro dos filmes policiais, das histórias de ação que realmente existem até hoje. E o legado desse personagem, ele é realmente enorme e inestimável. Em primeiro lugar, ele foi o primeiro anti-herói do cinema. Isso acabou virando um certo parâmetro eterno de Hollywood. Nenhum herói é totalmente herói, nenhum vilão é totalmente vilão. Desde 007 até Indiana Jones e os super-heróis em geral. Outra coisa interessante a ser dita do Fantomas é que era uma coisa assim tão surreal, no sentido de que se tratava de um anti-herói de alta classe, mascarado, que praticava roubos em residências parisienses de luxo, que ele acabou despertando a simpatia dos artistas do surrealismo, que era um movimento artístico que despontava naquele momento, influenciado pela psicanálise, etc. E existem também uma série quase que infinita de derivações desse arquétipo inicial do Fantomas. A mais óbvia e a mais imediata surgiu já nos Estados Unidos, é o personagem Batman. O personagem Batman é abertamente inspirado no Fantomas. A versão original, uma ambiguidade entre um herói e um vilão. Ele é eternamente perseguido pelo comissário Gordon, assim como o Fantomas é perseguido pelo comissário Júlio. Bom, no filme A Pantera Cor-de-Rosa de Peter Sellers, de 1963, existe também aquele personagem que é um playboy rico, um ladrão, que se veste preto para roubar as joias e, obviamente, também é inspirado no Fantomas. Assim como o personagem do inspetor Clouseau, também é abertamente inspirado no comissário Júlio. Bom, na Itália surgiu, também nos anos 50, 60, um personagem em quadrinhos. Para quem conhece quadrinhos vai conhecer o Diabolique, que é nada mais nada menos do que uma versão italiana do Fantomas. Mesma história, um ladrão, um anti-herói, audacioso, que entrava nas caras, roubava e todo mundo torcia por ele. Mais recentemente, os Beast Boys, que era uma banda muito reconhecida pelas referências à cultura popular que fazia nos seus videoclipes, nas suas músicas, etc., fizeram um videoclipe de uma música chamada Body Moving, do disco Hello Ness, que era, justamente, uma mise-en-scene totalmente inspirada em Diabolique e, indiretamente, em Fantomas. Bom, outra conexão dentro da cultura popular muito interessante e muito surpreendente é que o personagem Fantomas foi adaptado no México como Fantomas amenaza elegante, algo assim. Naquele momento ali, segunda metade do século XX, começava a se tornar popular no México lutas coreografadas de lutadores estilo telecat. E um desses lutadores, Santos, ele se aproveitou da popularidade desse personagem, do Fantomas mexicano, digamos assim, e passou a se apresentar vestido de máscaras. Isso provocou um sucesso enorme na época e, desde então até hoje, os lutadores de telecat mexicanos, eles vão fantasiados de algum personagem fantástico. A maioria ainda guarda aquela máscara prateada, cuja origem é, mais longínqua, o personagem do Fantomas. Finalmente, você tem o Super Pato, por exemplo, que já é um subproduto da Disney, é uma persona um pouco obscura à sombra do Pato Donald, que também é um personagem arquetípico do tipo Fantomas, um anti-herói, mascarado, etc. E são inúmeras as referências. Fantomas virou, existe uma banda que se chama Fantomas, um projeto paralelo do Mike Patton, que é o vocalista do Fit No More, faz um som bem estranho, bem esquisito. Já tive a oportunidade de vê-los, felizmente, ao vivo. Então, por hoje é isso. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo episódio. Tchau.